A CIDADE NO BRASIL A B CIDADE NO BRASIL A B CIDADE NO BRASIL Desce o bode, sorte O bode vai chegar na fase 4 naturalmente, sem bater nem E fuga até o bode, deixa a natureza Deixa eu abrir o bode, deixa eu abrir o bode Deixa eu abrir o bode O bode O bode E aí Vamos corrido 17 Sou de fase Ad, ad, ad Sou de fase? Já? Vai pro outro lado vai lá em frente tem a de rua começa a matar gente esquece que bosta olha tem A de grande, a de rosto, o roxinho. Tá no meio ou a de rosto? É por proximidade, tem que tomar pra gente. Não, só avisando que tá em boa esse ar aqui. Ele tá no tanque, interessante. Cuidado no tanque ele tá aí. Cuidado aí, os tanques estão saindo. O tanque tem muito, parece muito. Uma movida rosto, mais pra perto da borda. Leve lá pra azul. Tá, esquece voz. Bastante imp. Vem, vem. Caramba, não quer mudar de lado. Tá pra perto do lado. De lado da sala tá limpo, cara. É. Esquece o boss. Que massa! Pode pair do lua que ele tá ali. Tantado de rosto, correndo pra lá e pra cá, hein. Tentou deixar o seu cabelo cego de rosto. Ah, é. Ó o rosto. Leve. Ah, do rosto. Fogo. Tentou falta. Tá, cara você sabe? Tentou. 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 Tentou, não, tem hora de faixher, tá? Tentou. Tentou. Seu ar de rosto não me viu, atenção, vai lá pro aranjo, fogo verde, joga ali no vermelho, o rosto joga aqui, pra ele tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Medido, Matozinhos Desce, bora Cuidado que tem um Ardholt no Medido O que é? Um azul Um Ardholt no Tank Atenção, cuidado Ele tá te seguindo Ah, dá pra deixar ele comigo agora Bota pro Adul Matozinhos 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 Ele passou? Passou? Na Niversidade, rápido Bailando Dizidade Boi Devult, leva pro lado Verde Deixa eu botar pro lado Deixa eu botar pro lado Matozinhos 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 Aham, e o engate ainda. Ah, na arma! Deixa pra mim. Caiu duas armas, velho. Caiu duas armas. Massa de força de uma mão. Opa, engaste. Ah, tu quer o token, hein? Muito bom esse rolê. Muito bom. Primeiro a arma. Ih, você perdeu. Não é esse? Vai perder o outro também. Mais alguém? Deu mão. Três, dois, um. Vamos rolar o token. Rogue, DK, meio druida. Acabei de pegar na moeda. Vamos rolar. Ah, eu dei noventa... Não é possível. Noventa e quatro pontos caindo. Não devia nem ter gastado esse rol. Tudo bem. Eu não, eu foi brincadeira aqui não. É, a arma não ganhou. Eu queria bem. Mas não se preocupem, outro. Opa, DK, meio druida. E é isso que temos pra hoje, galera. Parabéns por assistir o vídeo. Obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar e dar aquele like geral. Comentários serão respondidos todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.